E fala aí galerinha belas, o que que é falam é que pessoal, eu estou trazendo para vocês o 19º episódio que era a nossa série de Less Than Worth aqui do canal Eu já conto com o joinha de vocês logo de início para estar fortalecendo, se inscrevam no canal e ativem as notificações de sininho, beleza? Bom galera, nesse episódio a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar indo lá naquela torre que foi adicionada aqui a atualização 1.6 E bom, eu já peguei alguns itens aqui que a gente provavelmente vai estar precisando muito, várias armas porque eu sei que lá o clima vai ser tenso para estar abrindo aquela porta E também meus inscritos, alguns dos inscritos falaram que, alguns não, só um inscrito aqui que veio me perguntar algumas coisas, ideias, ele tem dúvidas, ele me pergunta e eu acabo respondendo Daí ele me falou que lá na torre, para você estar abrindo um portão você precisa de pé de cabra, então eu já tenho um pé de cabra novinho ali que eu fiz Muita comida mesmo, roupa militar novinha, locks, facões, massa de serra, racha cuca, e bom, várias curas aqui, várias comidas E bom galera, a gente bateu a meta de 1k do canal, muito obrigado família, 1 milhão, 1 milhão, olha o que que eu estou falando Em breve, em breve, algum dia a gente chega em 1 milhão pessoal, vamos que vamos, sonhando aqui que a gente chega A gente bateu a meta de mil inscritos aqui no canal 1k, muito obrigado a todos, muita força aqui, dedicando ao canal, trazendo conteúdo para vocês E eu espero que vocês tenham gostado, assim como tenham gostado mesmo, para estar chegando em 1k E bom, muito obrigado pessoal, bom pessoal, a gente vai estar indo lá agora, para o vídeo não estar ficando tão grande assim E bom, eita, deu uma largada aqui agora, que o personagem foi, tipo, o... Agora que eu estou percebendo pessoal, a picape ela foi remodelada, falaram... falaram no... no Daveblog, que eu até trouxe para vocês Mas, eu não tinha percebido que ela tinha sido... tinha sido um remake, tinham feito um remake dela E bom pessoal, vocês podem ver, a minha casa aqui está grande para caramba, eu já fiz o layout dela todinho E tipo, ela está grandona agora, eu estou... vai ser difícil o papo nível 3 agora, porque... Para eu estar ocupando para o nível 3, precisa de Madre de Carvalho, e Madre de Carvalho agora vai ser muito difícil de estar encontrando Enquanto a gente não liberar o mapa, então... Vamos lá na torre ver como vai funcionar isso, e partiu pessoal, vamos estar saindo do mapa aqui Nossa, mano, eu sei que lá o clima vai estar tenso E... provavelmente a gente vai morrer, porque a gente é muito noob ainda Está nível 60 e... quase no nível 65, mas a gente ainda é muito noob, cara Então, vamos fazer de tudo para não estar morrendo Pessoal, também me desculpem pelo fato do formato do vídeo estar em 4.3 E não em 4... 4.3, ó O formato está em 4... 4.3 e não 16.9, que é o certo em tela cheia Assistam o vídeo em tela cheia, deitado na horizontal Não assistam o vídeo em tela em pé, que mostra a tela em pé mesmo Porque vai ficar com bordas pretas, e eu estou arrumando isso o quanto antes Todos os gravadores que eu já testei aqui Eles... eles estão com... Eles estão com esse tipo de formato Eu acho que isso não é... eu já tentei configurar todos os gravadores Eu acabei voltando para o do Recorder Porque ele é até o melhorzinho Mas tipo, pessoal, me desculpem mesmo, eu estou fazendo de tudo para que eu arrume Para arrumar isso para vocês Porque fica meio chato Então, é... força pessoal, força, muita força E vamos lá Bom, a horda está aqui E tipo, foi trocada os lugares, tipo pessoal, também, ó Alguns lugares foram colocados em tipo... Não, vocês entenderam o que eu quis falar Bom, eu recomendo que vocês assistam o vídeo em tela cheia, beleza? Bom, a torre está bem aqui Vamos ver os itens de novo A gente tem aqui no inbox do jogo A gente tem lata de feijão e também água Vamos estar correndo agora lá para a torre E vamos ver o que vai dar Se vai dar merda Se vai dar coisa boa E bom, eu sei que lá não tem loot Mas é para a gente estar liberando para estar construindo o gerador lá Que eu já sei que precisa do gerador Para estar liberando a outra parte do mapa Que sei que vai ser essa parte todinha aqui, ó Que está por dentro desse risquinho que é o rio, no caso Bom, já vamos estar entrando E já conto com o joinha de vocês para estar fortalecendo Porque, cara, vai ser muito tenso esse episódio E vamos que vamos Tipo, eu estou muito feliz, pessoal Porque a gente bateu mil inscritos aqui no canal, mano Vocês são muito fera Muito fera Eu estou pensando em trazer um especial de mil inscritos E bom, cara Tem madeira de carvalho aqui Torre de carvalho, mano Olha isso Para estar quebrando Precisa de machadinha de ferro, mano Machadinha de ferro aqui, ó Precisa de prego Nossa, agora precisa de prego para estar fazendo machadinha de ferro Aqui é normal Tem várias aqui Bom, vamos estar vendo aqui Keep out Caramba, mano Olha isso Será que dá para matar por aqui? Não, não dá Será que dá para matar por assim, pessoal? Ó, vou estar equipando o facãozinho Não vai dar merda aqui Porque tem muitos zumbis fodão lá dentro Vamos ver se dá para matar Não deu Não dá, pessoal Não dá ainda Nossa, eu queria tanto matar um assim Nossa, ainda tem um zumbi rápido aqui, ó A nem, mano Isso vai dar merda, pessoal Isso vai dar merda Bom, já vamos estar Colocando o kit médico aqui, ó Eita, mano Isso vai dar merda Tem cada bichão aqui dentro, mano Tomara que eu não tenha um frenético Foi uma Foi duas Abrir Eita, mano Será que dá para matar de longe? Vamos estar gastando essa glockzinha aqui Eita, mano, hein Eita Corre, caramba Corre, mano Eita, cara Botão de zumbi que veio atrás, mano Nossa, pessoal Estou é lascado Tanto de coisa dessas Corre, filha da mãe Nossa Tipo, o jogo lagou O personagem não quis correr, mano Cara, isso está bem tenso A gente vai Vai fazer o que der Que der aqui, pessoal A gente não vai morrer Tem muita comida Muito kit médico Está saindo e voltando agora Tipo, lagou o jogo Porque tem tanto zumbi E eu acho que é por causa da memória do celular também E eu acho que eu vou estar formatando o celular Porque talvez seja alguma configuração também Do celular No celular De algum sistema Que esteja prejudicando a gravação Ou seja Que esteja Esteja fazendo os vídeos gravarem em 4x3 E não em 16x9 Então talvez seja isso Talvez se eu formatar O celular Talvez fique até legal Até grave Em 16x9 Tomara que seja isso Eu vou estar fazendo isso O quanto antes Bom Está entrando de novo Vamos ver o que vai dar Nossa, mano Esperar carregar a tela aqui de loading Enquanto carrega Se inscreva no canal Para estar fortalecendo Agora a nova meta É 2.000 inscritos E vai agir os bichão Para cima Quer ver? Chegar aqui Vem os bichão Nossa, mano Corre agora Filho da mãe Corre Ficou encurralado Eita, mano Arma acabou Eita Agora vou ter que estar saindo do mapa De novo Então pessoal Eu vou estar Matando todos esses zumbis Aqui E eu volto Quando tiver tudo limpo Já Porque senão vai demorar muito Então Já já eu volto Beleza? Bom Bom pessoal É o seguinte Eu acabei de terminar De limpar Aqui a torre Acabei de matar Todos os zumbis Inchados As abominações Tóxicas E os zumbis Rápidos Então Pessoal Tá tudo limpo Aqui agora E mano Fica muito top Esse cenário Com Com Árvore de carvalho Aqui ó Essa árvore Era muito bonita Muito bonita mesmo E bom pessoal É Como tá vendo aqui Requer gerador Então pra gente tá Liberando a outra Parte do mapa Os bosques De carvalho O local de neve E tal A gente precisa Fabricar o gerador Então Aqui tá o gerador Pessoal Ó Eu acho que eu tenho Tudo pra fazer ele Não As três coisas de cima Eu tenho Só falta Acho que duas chavinhas Dessa aqui Chave inglesa E eu acho que também Falta dois parafusos Acho que eu tenho Treze parafusos Dez placas de ferro Eu já tenho Cinco barras de alumínio Eu já tenho Chave inglesa Eu tenho só três E parafusos Eu só tenho doze Então Esse aqui é só o projeto Projeto do gerador E tipo Eu sei que vai ter Muita mais coisa Pra gente tá Produzindo ele Colocando peças nele Então pessoal É Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Mais um episódio Que da nossa série Bom A gente acabou de limpar A nossa A nossa não A gente acabou de limpar A torre aqui Pra tá liberando O mapa Agora a gente tem que Tá fazendo o gerador O mais rápido possível E a gente chegou No nível 65 Que é agorinha Por ter matado Todos os zumbis E bom pessoal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Beleza? Bom galera Falou É nóis E fui E fui Tchau 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 Tchau